Eu amarei, eu adqueiro, T adrenalho gestor Eu amarei, eu adqueiro, T adrenalho gestor Eu amarei, eu adqueiro, T adrenalho E eu amarei, eu adqueiro, Tиц либо Tchau Amém. 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 É A CIDADE NO BRASIL 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 Ambulo, aleluia Ambulo, ambulo Tira Ambulo, ambulo Ambulo, ambulo Ambulo, ambulo A lá 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 A lá 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 Amorim 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 Música 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 A da luta 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.